Artipel, duas mega lojas, Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. E protetoras dos animais aqui de Poços de Caldas estão preocupadas com a quantidade de cães que estão sendo abandonados no lixão. No local, os animais estão vivendo em situação de abandono, uma plantação de eucalipto próxima ao local. Angélica, conta aí, vai minha amiga. Olha, Paulo Marcelo, não são poucos os animais que foram encontrados no lixão de Poços de Caldas. As imagens que estão circulando pelas redes sociais mostram claramente a situação precária e preocupante. São animais de todas as idades. Temos aí idosos, filhotes, prenhas, entre outros. Os registros foram feitos pelas protetoras de animais do movimento das patinhas. São cadelas, são cachorros, são ninhadas, ninhadas pequenas, ninhadas já grandes, que a gente vê que já está indo para o mesmo caminho. São cães machucados porque eles brigam por conta das cadelas no cio, né? São cadelas prenhas, os cães comendo lixo mesmo, sabe? Bebendo chorume. Nós localizamos uns 30 animais. Conversamos também com esta outra protetora que lamenta pelo cenário encontrado por lá. Tem um sentimento de impotência, de não conseguir agir como protetora, né? Mas é uma situação muito grande onde nós não temos condições de agir. Lá eles precisam de alimentos, nós deixamos uma quantidade de ração lá para eles. Mas claro que não é o suficiente pela quantidade de cães que tem lá. E a gente se sente impotente de fazer qualquer coisa. Ao se deparar com uma situação como esta, o procedimento correto é entrar em contato com o CCZ, Centro de Controle de Zoonoses, que foi o que as protetoras fizeram. Entrar em contato com o CCZ, foi explicada a situação, o CCZ nos falou que já sabia de tudo isso e que não tem nesse momento condições de alocar toda essa turma lá. As protetoras ainda questionam que não estão conseguindo ter uma resposta por parte do CCZ sobre aqueles animais que são resgatados e entram em tratamento. O que está sendo feito? Ela está em tratamento. Depois, ela vai voltar para o lixão? O que vai ser feito? Já foi castrada? Foi tirada a piometra? Nós não temos essa informação. Nós conversamos também com a veterinária do Centro de Controle de Zoonoses e perguntamos o que já foi feito ou está sendo feito diante dos animais encontrados no lixão de poços. Lá é um problema antigo, a gente já está sabendo. A gente fez solicitação para cercarem a área. Por quê? Porque senão a gente não consegue agir. A quantidade de animais ali é muito grande e o pessoal, eles dificultam a gente recolher esses animais. A gente tem um sério problema para conseguir tirar esses animais de lá. Se não cercar, o pessoal continua abandonando. As cidades vizinhas abandonam muito por ali e eles vão parar porque ali, querendo ou não, eles têm acesso ao alimento. Então, se não cercar e não parar de abandonar, a gente não consegue fazer um projeto para castração, para diminuir essa quantidade de animais a longo prazo. Porque recolher todos também a gente não consegue, a gente não tem espaço físico para colocar todos aqui. Ela também esclarece que o CCZ está disponível para passar informações dos animais em tratamento. Ninguém tem a real noção de quantos animais a gente recolhe. Não é só o que as protetoras solicitam. A população inteira da cidade, a gente atende a população, a cidade inteira é muito grande. Às vezes, todos os animais têm prontuários, mas a gente às vezes não sabe qual animal veio de onde. Eu teria que pegar o animal para olhar, para achar o prontuário. Assim, eles ligando no celular do CCZ, eles têm total liberdade para falar comigo. Eu posso procurar o animal, ver o que aconteceu. Isso aí não tem problema nenhum. É só ligar no celular do centro de controle de zonose. Angélica Zucalcicas para o plantão. Em primeiro lugar, a gente tem que partir do ser humano. O ser humano tem capacidade de pegar o animal. Ah, ele está velho, eu vou soltar. Tem gente que faz isso, sem tristeza alguma. É gente maldosa, né? É gente que não se preocupa. Porque os animais, eles têm muito carinho pela gente. Você viu a carinha do cachorrinho lá na cabaninha lá, que foi montada para ele? Aquilo ali é de cortar o coração, gente. Dá vontade. Eu saí daqui. Vamos me desculpar. Eu deixei a matéria e fiquei lá atrás. Não é verdade, Sabrina? Sabrina está aqui. Eu fui lá, não consigo ver. Um cãozinho numa situação daquela. Comendo lixo, a pessoa tem coragem de soltar o animal. Tinha que ter multa também pesada para essas pessoas. Eu sei que não é culpa do CCZ. A doutora Elis lá é uma competente médica veterinária também. E a gente sabe que lá tem muitos animais. O próprio CCZ, o próprio abrigo lá de cães, está lotado. Não tem onde caber cachorro mais. Eu fico muito triste. Nós tínhamos aquele processo de castração lá, que era tão bacana, que aquilo funciona tão bem na cidade. Mas mesmo assim, pessoas de outros municípios insistem em vir até Poços de Caldas e soltar esses animais. É deprimente ver uma cena dessa, né? Está afim de pedalar.